Transição energética, o desenvolvimento com sustentabilidade e as mudanças climáticas também são temas que estão na agenda prioritária do Brasil para a reunião de cúpula do G20. Além de formas de financiar o enfrentamento desses problemas pelos países mais pobres e ações para redução dos danos. A reunião de cúpula do G20 começa no dia 18 de novembro no Rio de Janeiro. O G20 é o grupo formado pelos países que possuem as 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana. Ao longo do último ano, uma força-tarefa fez diversas reuniões para consolidar propostas que serão apresentadas aos chefes de Estado. E para falar mais sobre esses assuntos, recebemos ao vivo na Voz do Brasil a Secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Tone. Boa noite, secretária. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Secretária, vamos falar da força-tarefa de clima do G20, que concluiu aí os trabalhos na semana passada nos Estados Unidos. Quem faz parte desse grupo e quais foram as atividades desenvolvidas? Então, essa força-tarefa foi uma inovação que o presidente Lula trouxe para o G20, nunca teve antes em nenhum outro G20, e foi uma inovação muito bem acolhida por todos. E pela primeira vez, sentou-se numa força-tarefa, ministérios da fazenda, ministérios de mudança do clima, bancos centrais e, logicamente, relações exteriores. Para juntos podermos debater o que precisa ser feito em termos de mudança climática e nas mudanças das economias para financiar os projetos de descarbonização e de adaptação. Já teve anúncio nesse sentido, com relação às mudanças climáticas? Já a gente terminou a força-tarefa de clima semana passada, foi a última reunião onde estavam os ministros de fazenda, de meio ambiente, Banco Central e de relações exteriores em Washington. Essa reunião aconteceu lá. Como eu disse, foi muito bem acolhida, teve grandes avanços, porque discutiu-se como é que a gente faz com que a área mais financeira absorva o que precisa acontecer em termos de financiamento. E vi que a notícia que acabou de ser anunciada é que tem a ver o NIB, que é toda a nova indústria de sustenabilidade, que o Brasil já está caminhando para isso, já tem diversos programas que o governo brasileiro já está colocando, restauração, florestal, nova indústria, o mover na área de mobilidade. E a força-tarefa era assim, tudo bem os programas, os projetos estão aí, como é que eles serão financiados, que tipo de mudanças na economia global precisam acontecer para financiar países como o Brasil, que já tem os projetos, já tem os planos. Um ponto que vai ser defendido pelo Brasil na cúpula do G20 é o financiamento de ações sustentáveis pelos países mais ricos para as nações mais vulneráveis. Do que se trata essa proposta? Teve, assim, desde o começo do Acordo de Paris, teve um acordo que países desenvolvidos, que têm a responsabilidade histórica pela poluição e pelas mudanças do clima, que eles financiariam as ações dos países menos desenvolvidos, principalmente os mais pobres e mais vulnerabilizados. E esse veio um montante de 100 bilhões de dólares, que foi de 2020 a 2025, que foi essa promessa, demorou muito para eles financiarem, mas agora, pelo jeito, estão financiando esse montante. E o grande debate agora é qual é a nova promessa, a partir de 2025, quanto os países desenvolvidos vão alocar para apoiar os países em desenvolvimento e o que os bancos multilaterais têm que fazer para que esse recurso se alavanque mais investimento privado. A senhora mencionou o Acordo de Paris, que é, de fato, um marco importante no combate às mudanças climáticas, um marco histórico. E, no Acordo de Paris, houve uma proposta de limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus Celsius por ano? Não, até 2100. Até 2100. Como é que isso pode ser alcançado? Como é que está esse debate? Então, assim, infelizmente, esse ano a gente já chegou muito próximo a essa meta de temperatura e o nosso interesse global é que a gente já viu os desastres climáticos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia, os incêndios. Então, assim, se a gente passar de um grau e meio, é esse tipo de desastres que cada vez mais vão acontecer com muito mais regularidade. Então, é isso que a gente não quer que aconteça. Por isso, todos os países, e principalmente os que emitem mais, deixarem de emitir gases de efeito estufa, é a negociação que vai acontecer agora em Imbacu, que vem acontecendo em todas as COPES, e que a gente já sabe o que precisa ser feito. Agora, como é que a gente viabiliza os meios de implementação para que os países implementem as suas promessas. Cobrar o cumprimento dessa promessa. Cobrar o cumprimento e aumentar a promessa, porque a gente já percebeu que mesmo que a gente, quando coloca todas as promessas que estão na mesa, a gente chegaria ainda mais ou menos em 2,5 graus. Então, as promessas também agora serão que ser feitas, a chamada contribuição nacionalmente determinada, que todos os países têm a obrigação de colocar as suas metas para 2035. E o Brasil está se preparando através do Plano Clima também para chegar com uma nova promessa. E nesse contexto todo, o Brasil é uma liderança na agenda ambiental e nível global. Como é que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima faz essa interlocução com outros países e órgãos internacionais? Você está absolutamente certo. O Brasil é uma liderança. Lembrar que a Convenção de Mudança do Clima nasceu no Brasil, nasceu no Rio de Janeiro, no Rio 92. Então, temos muito o que celebrar. E desde 2015, o Brasil já fez, já pôs uma meta de descarbonização muito ambiciosa. Então, o Brasil liderando pelo exemplo. E não só, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente, todos os ministérios, Itamaraty, Fazenda, nós temos uma relação muito boa com todos os países, porque eles sabem que o Brasil é um dos países que está liderando pelo exemplo. Já estamos fazendo e conseguimos falar com todos os países. O Brasil consegue falar, desde com os países que têm mais dificuldade com essa pauta de mudança do clima, com os países que querem avançar muito mais rápido. Então, é um país que tem ajudado a criar essas pontes e avançar na agenda climática. Muito bem. Assuntos que a gente vai continuar tratando por aqui, especialmente no mês que vem, durante a reunião do G20, G20 Social e reunião de cúpula do G20 em novembro. Queria muito agradecer a Secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Tone. Obrigada, secretária, pela sua entrevista. Obrigada, obrigada.